Encontrei alguém que podemos recrutar. Disse que escapou recentemente de, abre aspas, um laboratório maligno. Obviamente não posso confirmar se isso é verdade, mas a pessoa realmente tem muitas habilidades. Tô gostando. A gente devia recrutar ela. Pensei a mesma coisa. Não importa de onde tenham vindo, o que importa é que vai agregar muito pra resistência. Preparei uma reunião pra vocês. Marquei um possível recruta pra você. Melhor dizendo, um recruta mascarado insano hackeou o canal do nosso óptico e começou a dizer que agora mandava em tudo. Eu sou mais experiente, não é? Porra, quem é essa? Tá vendo o estresse que eu tenho que passar? Mas a identidade dele é verdadeira. Só mandem alguma missão pra ele parar de encher meu saco, por favor. Certo, marquei um novo recruta pra você. Mas vai ter que me prometer que não vai dar um xilique de fã quando descobrir quem é. Desembucha. Parece que o lendário Aiden Pierce veio pra Londres. E ele é amigo da Connie. Será que tem alguém nesse mundo que ela não conheça? Ele parece um cara legal. Vamos recrutar ele. Inacreditável. Peraí. Calma. Tá achando que eu conheço? Uma época de chuva e uma época de mais chuva. Porra, tá na hora de cortar essa peruta aí, hein? Que coisa mais ridícula do caralho. Pense, fome. Deixe em paz. Então, você tá procurando o DedSec? Sei quem vocês são. Conseguem se esconder no meio da multidão. Mas eu encontro qualquer pessoa na multidão. Você tem pinta de casca grossa. A gente gosta disso no DedSec. Quer entrar? Olha só, nunca fui muito bom de equipes. Mas vou ficar por aqui um tempo. E pra ser sincero, gosto da sua amiga bartender. Eu ajudava ela com alguns... Contratos. Posso ajudar vocês também. Se quiserem. Combinado. Ainda bem que topou. Vejo vocês nas ruas. Digam oi pra Connie por mim. Que merda é essa? Isso é jeito de cumprimentar teu novo chefe. Tô rolando com vocês. Todo mundo sabe que o DedSec não tem chefe. Podem me considerar o irmão mais velho e maturo. Que desperta paixões por onde passa. Porra, não tô gostando. Epa, epa. Sou apenas um rapaz pedindo humildemente a resistência pra deixarem eu espancar os caras com o martelo pelo bem da cidade. Por acaso isso é errado? É? Porra. Ok, tá bem. Isso aí, porra. Te vejo na rua. Você, sei lá seu nome. Carregue sempre seus documentos com você. É o seu dever manter a ordem. Você é fuma? Inspira fundo. Proveço. Aê! Ninguém segura a gente. Bem-vindo ao DedSec. Totalmente. Vamos reconquistar a cidade. Excelente. Excelente. Tô aqui. Em teoria, a reconstrução por realidade aumentada... Permitir que eu utilize várias fontes de dados de vigilância pra recriar eventos passados. É só acessar um transmissor de dados e eu posso juntar todos os metadados dessa área. Isso mesmo. Agora vamos experimentar esse sonho de consumo autocrata. Tchau. 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 Grande padrão, falta! Nada a relatar. Procurando outro lugar. Hoje não é seu dia, meu chão. Área limpa, avançando. Isso tá desativado. A energia caiu. Que barato, filho. Dá! Reconstrução de dados do CTOS de realidade aumentada ativa. Não sabia que o CTOS podia fazer isso. Parece coisa de cinema. Tem razão. Sem dúvida, precisamos dessa coisa extremamente legal que eu quero para investigarmos o Zero Day. Merda! Por alguma razão, não consigo clonar nossos servidores. Certo. Acesse a rede daqui e vamos ver onde conseguimos roubar um desses. Lá está o hub do CTOS. Ahá! O CIRS utiliza essa tecnologia na sede deles e eu acabo de passar a mão no manual de como montar o sistema. Agora some daí. Não adianta nada roubar o brinquedinho deles e decidi jogar em um gulag. Tá legal, Bagley. Como vamos obter essa reconstrução em realidade aumentada? O programa está hospedado em um servidor no telhado do QG do CIRS. Você só precisa pegar o lance todo e levar para uns locais de alta densidade para eu recalibrá-lo para a rede do DedSec e clonar uma versão só minha. E depois eu tiro o servidor do telhado. Como? Precisamos encontrar alguém com acesso a um drone de construção ou de carga para tirá-lo de lá. Uma excelente oportunidade de recrutar um fortão para a causa, eu acho. Bagley, onde eu encontro esse tal fortão? Bom, numa academia de crossfit é que não vai ser. Estamos atrás de um drone de construção, correto? Então, posso sugerir... numa obra? Beleza. Valeu, Bagley. Não foi tão difícil assim, né? Tem uma obra perto daí. Suspeito que você encontre alguém que trabalha com construção civil para recrutar por lá. Aqui estão as coordenadas. Tem potencial. Ninguém conhece tão bem essa cidade quanto os construtores civis. Seria bom termos alguém dessa área. Profissão? Confere. Drone? Confere. Só falta o seu ok. Que tal fazer a sua parte para recuperarmos a cidade? Você é do DedSec? Se for, estou precisando de ajuda. Vamos ver. Qual é o problema? Eu estava precisando de grana para pagar a conta do hospital e pedir emprestado para os Kelly. Já paguei a dívida várias vezes, mas continuam dizendo o que eu estou devendo. Agradeceria muito se conseguisse resolver isso para mim. Legal. A gente vai cuidar disso. O Clã Kelly vai continuar com o cabresto no nosso novo amigo se não fizermos nada. Essa obra em particular é fonte de lavagem de dinheiro de um grupo de Kelly em Camden Market. Qualquer registro da dívida deve estar guardado lá. É entendido. Pensei que os Kelly eram só mais uma gangue de rua, mas parece que eles cresceram. Se tornaram uma organização criminosa de mão cheia. Estamos atrás de um terminal ou algum tipo de dispositivo onde o Clã Kelly pode ter guardado os registros da dívida. Está faltando a ferramenta certa? Você pode trocar seus equipamentos por outros que sejam mais úteis na situação atual. Certo, você já pode apagar todo o registro da dívida do nosso amigo. Isso vai liberar ele do sistema e, mais importante, das garras do Clã Kelly. Maneiro. 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 Embora os drones monitorando todas as suas ações façam você pensar que mora em uma grande prisão, o que eles te trazem de negativo para a sociedade, trazem de positivo para o DedSec. Hackeie esses drones e use-os para monitorar o território. Tudo bem? Vai ser um prazer fazer do jeito difícil. Deixa que eu acho ele. Melhor eu dar uma conferida. Quem fez isso? Com licença. Calma aí, foi isso? Com licença. Calma aí. 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 O que é isso? 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 Transferência concluída Ah, finalmente Cannabis e Fentanil juntos graças ao milagre da genética E ainda nada dá cura pro câncer Prioridades, prioridades Sua dívida foi apagada Agora você não deve mais nada pro clã Kelly E continue se mantendo assim, tá bom? Que alívio Tá pronto pra mergulhar? Toma É pra você É a hora da verdade Não dá pra ser do DedSec e continuar vivendo uma vida normal Não é normal o governo contratar paramilitares pra atirarem nos cidadãos Eu sei que isso é quase uma guerra Eu quero ajudar Só não sei se um dia eu vou ficar livre disso tudo Cabe a você escolher Se quer lutar para proteger As coisas que ama É Tem razão Eu tô pronto Bem-vindo à resistência Certo Feliz em ter você a bordo, etc e tal O discurso fica pra depois Agora você e seu amigo drone grandão e fortão Precisam entrar no QG do Sears e roubar um servidor Acham que dão conta? Tô a caminho Tô aqui Vão marcar o servidor com o software de reconstrução em realidade aumentada Não dá pra chegar nele diretamente Então vamos precisar do drone de carga pesada pra roubá-lo Vão marcar o servidor com o servidor Vão marcar o servidor com o servidor Legal, o servidor já está carregado no veículo. Tudo pronto para você. Tenta não explodir tudo, tá bom? Não se preocupe, eu me garanto. Reconstrução de dados do CDOS de realidade aumentada ativa. Aqui está bom. Não saia do lugar até eu baixar dados suficientes para o servidor. Download concluído. Mas precisamos de mais amostras de dados, então toma aqui novas coordenadas. Que fantástico. Veja só. Está compilando dados da infraestrutura de vigilância, de drones próximos do CDOS, de ópticas de civis, câmeras de monitoramento e depois juntando e projetando o que aconteceu neste local há 24 horas. Incrível. Reconstrução de dados do CDOS de realidade aumentada ativa. Certo. Barrendo os dados dos ópticos, câmeras do CDOS, microfones, laptops... Escuta, você acha que o CIRS usa isso para ver gente trepando? Caralho, será que eles usam para algo além disso? Tem alguns drones vindo. Caralho. Consegue despistar os penetras na festa? De repente convidar eles para uma oficina de modelagem em argila e compartilhar segredos pessoais. De qualquer forma, chegue ao destino com vida. Porra, tá bom. Transferência concluída. Precisamos de mais um conjunto de dados. Últimas coordenadas chegando. A construção de dados do CDOS de realidade aumentada ativa. A construção de dados do CDOS de realidade aumentada ativa. E a rentabilidade aumentada ativa. Os drones ainda estão me seguindo, padre Não deixe os drones destruírem o servidor antes de eu terminar Saia do caminhão e dê cabo deles Atire, jogue pedras, destrua eles psicologicamente com cyberbullying Só mantenha-os ocupados até eu terminar a transferência Eu vou te pegar Revistas e forças e vacuas podem ser realizadas por agentes da ONG Se devemos também apoiar as experiências em uma revista a qualquer momento Recusar ser isso é um crime Tem alguma coisa errada aqui Desativem aquilo Vamos para a cobertura Certo, já sei A gente não pode ficar zanzando por aí com esse servidor E é melhor limparmos nossas digitais nele, afinal Continua falando Vou sobrecarregar as CPUs e causar um surto energético para destruir a bateria O pulso eletromagnético vai destruir o servidor e os drones Então, sabe, dá o fora daí Porra, nem a minha ex quer me fuder tanto Sim, tá todo mundo impressionado que eu não te matei Mas não comemora ainda, porque tem outra missão chegando Nem suei Espero que fique mais difícil futuramente Senão vou ficar entediado A capacidade de manter-se vivo é um dos requisitos de recrutamento para o DedSec Tá bom, Bagley Tem razão Daqui a pouco se acostuma com o jeitão do robô falar O coração de lata dele é bom Tchau todos os Veoma aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti